Sol queimando, cidade aberta a me esperar Caminhando entre arranha, céus de beira-mar Não sei quem sou nem onde vou Eu vim vencer, eu trago verdade Bandeira, caminho contra o mal Não sei quem sou nem onde vou Eu vim vencer, eu trago verdade Bandeira, caminho contra o mal Atenção, atenção, atenção Comunicar, produção Produzir, consumir, comunicar Não, não vim para destruir Consumir, consumir, comunicar Não sou quem vai matar Vencendo vou partir Consumir, consumir, comunicar Oh, enfim eu descobri Quem sempre procurei Seus passos vou seguir Não sou um Deus Sou um homem só És todo meu amor Venho sofrer também Vem, quero viver assim Vem, saberei Saberei Lutar por vencer Serei feliz Amor Nada te posso Quero te acompanhar Não sei quem sou nem onde vou Eu vim vencer, eu trago verdade Bandeira Bandeira Caminho contra o mal Queimou Queimou nem que amanhã Céu e o mal Céu e o mal Céu e o mal Céu e o mal Céu e o mal